Com as festas de final de ano, o número de acidentes normalmente aumenta no trânsito. Por isso, o SAMU e o Hospital de Urgências Governador João Alves Filho elaboraram um plano especial de ação para alertar sobre os cuidados. O plano especial do SAMU 192 Sergipe mira nas festas de fim de ano, alertando a população para a prevenção de acidentes de trânsito que aumentam neste período do ano. Na verdade, o nosso plano de contingência é feito de uma forma muito bem amarrada e articulada com os órgãos que atendem o trauma, que atendem as urgências e emergências. O nosso objetivo, o objetivo principal do SAMU, é atender essas vítimas no menor tempo possível e na melhor condição possível, para que a gente traga para as portas de entrada em qualquer unidade da rede de urgência e emergência, sobretudo o UZ, no menor tempo, para que ela tenha uma sobrevida muito maior. Os acidentes são encarados como um grande problema de saúde pública e que afetam diretamente o sistema público de saúde, superlotando emergências e ocupando a fila de cirurgias programadas. Entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, foram encaminhados para a ala de trauma do Hospital de Urgências Governador João Alves Filho, 216 vítimas de acidentes de trânsito. Sabemos que esses acidentes aumentam e que, geralmente, eles estão relacionados às mesmas causas, que é a falta de respeito aos limites de velocidade, a associação do uso de bebidas alcoólicas, o uso indevido dos equipamentos de proteção individual. Isso acaba convergindo para o aumento desses casos e muitas vezes pode se intencionar os serviços de urgência. Segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde, pessoas do sexo masculino são as que mais se envolvem em acidentes de trânsito, correspondem a 89% do total. E em 2020, pessoas com idades entre 30 e 39 anos foram as que mais se acidentaram no volante. Nas vias públicas é onde acontece a maior parte das mortes por acidentes de trânsito e transporte, segundo o levantamento de dados feito em 2019 e 2020 pelo Uzi e o SAMU. Foram 5.545 acidentes por causas externas, que incluem suicídio, homicídio e acidentes de trânsito. A referência técnica de vigilância e prevenção, violência e acidentes, ressaltou que o trabalho intersetorial tem contribuído para uma queda tímida nos acidentes de trânsito. Nós temos aí um resultado positivo, é uma redução não muito significativa, quando a gente compara 2019 a 2021, nós tivemos uma redução de 5%. Pode não ser muito significativa no número, mas uma vida que a gente ganha, uma vida que a gente não perde, na verdade, é um ganho muito grande para a sociedade, para essa família que não vai perder o seu ente querido. Obrigado. Obrigado.